O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, é necessário progredir na lei de Deus e na santidade, pois diante da imprevisibilidade da nossa vida, é a graça de Deus que nos sustenta e nos fortalece. É importante pensar um pouquinho isso, porque a nossa vida é cheia de imprevistos, mas quando crescemos na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, como nós ouvimos no Salmo de hoje, feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo, o Senhor mesmo nos sustenta diante das adversidades próprias da nossa vida. As leituras de hoje nos ajudam a refletir que não pode haver descanso em nossa busca pela santidade e fidelidade aos mandamentos de Deus. No último domingo nós celebramos a solenidade de todos os santos, e esta semana de um modo especial, como que um eco do domingo, as leituras vão nos ajudando a retomar a nossa busca de santidade, querer ser fiel a Deus, querer crescer em santidade. Na primeira leitura de hoje, São João expressa a sua grande alegria por aqueles discípulos que estão correspondendo ao ensinamento que receberam, que estão crescendo na fé, buscando viver o que Deus os ensinou através dele. E ele retoma, recorda a eles o mandamento mais importante, e é justamente o mandamento do amor. Amar a Deus de todo o coração, e amar também ao próximo como a si mesmo. A importância de nos amarmos uns aos outros. Mas São João também alerta a comunidade, nessa carta que nós ouvimos, que ele escreveu para a comunidade, e ela serve para nós também, esse alerta. Ele diz, mas fiquem atentos, tomem cuidado, porque nesse mundo existem muitos sedutores que vão querer enganar vocês. que vão testar a vossa fé, que vão querer dissuadir, fazer com que vocês desistam de crer, desistam de viver a palavra, os mandamentos de Deus. Fiquem atentos, são verdadeiros anticristos. São João fala para a comunidade. E não é muito diferente do que nós vivemos hoje. Certamente você, no contexto da sua vida, deve passar por algumas provas na fé. Pessoas que querem confundir a cabeça, que questionam, que debocham de Deus, que debocham da fé, que são verdadeiros infiéis a Deus, e que querem desviar do caminho aquele que quer ser fiel, que quer corresponder. É por isso que São João fala, permaneça nos mandamentos, permaneça naquilo que você aprendeu de Deus. Isso é o mais importante. Não se preocupe tanto com o que os outros vivem, ou com o que os outros falam. O mais importante é crescer na fé e progredir na lei de Deus. Amém? É isso que nós ouvimos também no Salmo de hoje, tão bonito, que nos ajuda a entender a nossa vocação e o que nós devemos fazer. Nós rezamos. Feliz o homem, sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Nós não podemos desanimar e nem estacionar a nossa busca de santidade e de fidelidade a Deus. É por isso que o Salmo fala, progrida. Progrida na lei de Deus. Cresça na fé e você vai experimentar uma alegria, uma felicidade. Feliz quem na lei de Deus vai progredindo. No Evangelho de hoje, Jesus nos recorda dois fatos do povo de Deus no Antigo Testamento. E não é por acaso que ele recorda esses fatos. O primeiro que ele recorda é Noé. E todo o acontecimento da arca que circundou a realidade da sociedade naquele tempo. Interessante. Jesus diz que enquanto Noé buscava ser fiel a Deus, obediente a Deus, e começou a construir aquela grande arca, como estava a sociedade do seu tempo. Totalmente despreocupados com Deus. Viviam a sua vida. Levavam a vida despreocupadamente. E daí fala, casavam-se, davam-se em casamento. Não que tenha problema nisso, não tem problema nenhum em casar, em construir, em progredir. Não tem nenhum problema em relação a isso. O que Jesus enfatiza é que enquanto Noé procurava ser um sinal de conversão, as pessoas o ignoravam. Não se importavam com ele. Mas quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio, e o que aconteceu com toda aquela sociedade que não vivia a vontade de Deus, acabaram perecendo. Depois Jesus recorda também um homem de Deus chamado Ló, que vivia em Sodoma. Um homem temente a Deus, fiel a Deus. Em que Abraão intercede a Deus para tentar salvar aquela sociedade. A gente lembra bem desta leitura do Antigo Testamento, que Abraão chega diante de Deus porque Deus revela a Abraão a sua intenção de destruir Sodoma e Gomorra. E daí Abraão chega diante de Deus e fala, Senhor, mas, Senhor, me perdoe estar te questionando, te perguntando. Mas se lá naquela cidade o Senhor encontrasse 50 justos, o Senhor ia destruir a cidade mesmo tendo 50 justos? Qual foi a resposta de Deus para Abraão? Não, Abraão. Se eu encontrar 50 justos, eu preservarei a cidade por causa deles. Mas, Senhor, e se tiver 40? Daí Deus diz, também não destruirei. Me desculpe estar insistindo, Senhor. É um diálogo de amigos que a gente vê ali naquela leitura. Não, se tiver 30, eu não vou destruir. Senhor, e se tiver 20? Também não. E se tiver 10? Olha que ousadia de Abraão tentando interceder. E Deus fala a Abraão, se eu encontrar 10 justos, eu não destruirei. Infelizmente, nem 10 Deus encontrou. Quando Ló sai da cidade com sua família, vem do céu fogo e enxofre e devasta com tudo. Porque a sociedade, porque as pessoas daquele tempo viviam suas paixões, seus pecados, sua infidelidade a Deus, viviam como animais. e não foram fiéis a Deus. Qual foi o fim? A morte. E Jesus lembra, inclusive, a mulher de Ló, que era apegada aos seus bens e acabou perecendo também. Mas por que será que Jesus fala dessa realidade, recordando Noé e Ló, que são dois homens de Deus? Qual é a intenção de Jesus? Ele, na verdade, está querendo que a gente se assemelhe a Noé e a Ló, ou que nos assemelhemos àquelas pessoas que eram infiéis a Deus? Qual é a sua opinião a esse respeito? Com certeza. Eu imagino que você deva estar pensando. É claro que eu devo ser um homem de Deus, uma mulher de Deus também. É isso que Jesus fala no dia de hoje. A nossa vida, irmão e irmã, ela é muito imprevisível, não é verdade? Quando que a gente pode imaginar que vai acontecer uma catástrofe natural, por exemplo? Não dá para prevenir com relação a isso. Ou um acidente que a gente pode sofrer, ou um infarto que pode levar a nossa vida. A nossa vida é imprevisível, a gente não tem o controle dela nas mãos. E é isso que o Senhor está falando para nós hoje. Diante dessa imprevisibilidade, o que a gente pode prever e como a gente pode nos preparar para viver bem essa vida, sendo fiel a Deus. Correspondendo a lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Eu te convido a rezar nesse momentinho, pedindo a Deus essa graça. Não queira ficar levando a vida, empurrando a vida. A sua vida tem sentido. É o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. E o sentido da nossa vida vem do coração misericordioso de Deus. Eu sou um filho amado. Olha um pouquinho aqui para esse mosaico do Pai das Misericórdias. Nós somos aquele filho ali, agarrado, se jogando nos braços do Pai de amor. É ali o nosso lugar. É dali que nós encontramos sentido para a nossa vida. Não leva a vida de qualquer jeito. E eu repito mais uma vez, o que dá sentido para a sua vida é a graça de Deus que te convida a viver o amor dEle. Reza comigo nesse momento, diga comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu agradeço a Tua palavra, eu agradeço a Tua palavra, a Tua exortação no dia de hoje. Dá-me a graça, Senhor, dá-me a graça, Senhor, de não levar a vida de qualquer jeito, de não levar a vida de qualquer jeito, que eu dê sentido, que eu dê sentido para tudo aquilo que eu vivo. Para tudo aquilo que eu vivo. E esse sentido vem de Deus. E esse sentido vem de Deus. Que é um Pai de amor. Que é o Pai de amor. De misericórdia. De misericórdia. Que me convida a amá-lo. Que me convida a amá-lo. E amar aos meus irmãos. E amar aos meus irmãos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. A progredir na lei de Deus. A progredir na lei de Deus. A crescer em santidade. A crescer em santidade. Fidelidade. Fidelidade. E obediência ao Senhor. E obediência ao Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Viver bem a minha vida. Viver bem a minha vida. Na santidade. Na santidade. E assim estarei preparado. E assim estarei preparado. Para viver cada dia da minha vida. Para viver cada dia da minha vida. Com alegria. Com alegria. E gratidão. E gratidão. porque sou amado por Ti porque sou amado por Ti amém louvado seja faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel há uma carreira a correr uma vitória a alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel há uma carreira a correr há uma carreira a correr uma vitória a alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel canção nova play ponto com assine já a a a a